Música Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Aleluia, aleluia Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Aleluia, aleluia Vem só de pão, homem viverá Mas de toda palavra Que você diga, boca de Deus Aleluia, aleluia Vem só de pão, homem viverá Mas de toda palavra Que você diga, boca de Deus Aleluia, aleluia Aleluia Batei, batei, abriu-se-vos-á Aleluia, aleluia Vem te pedir, abriu-se-vos-á Buscai e achar, aleluia Batei, batei, abriu-se-vos-á Aleluia, aleluia Amém Amém Amém